Olhando os carros parados no sinaleiro, o que é que todos têm em comum? Tá todo mundo de ar-condicionado ligado. É por isso que as janelas estão fechadas. Não dá pra sair sem ar-condicionado, tá muito calor. Ar-condicionado ligado significa mais gasto de combustível e com os preços nada refrescantes. Será que tem alguma dica pra conseguir dar uma aliviada nesse consumo? É isso que a gente veio saber com o Ronay. Ele gosta dos carros mais antigos e gastadores. Esse aqui, por exemplo, tem motor 4.1. Como engenheiro mecânico, ele tem propriedade pra falar do assunto e driblar o gasto, que já começa assim que liga o ar-condicionado. Olha aí o exemplo nesse marcador. Como o consumo sobe rapidamente? Se o carro tiver desregulado, então, o gasto pode chegar a mais de 20%. Se você não tiver um ar-condicionado devidamente calibrado, a quantidade de gás certinha, tá tudo funcionando, o compressor funcionando adequadamente, os filtros de ar do ar-condicionado limpos, ele vai o quê? Ele vai aumentar o consumo. Por quê? Você vai exigir mais do sistema pra poder conseguir uma temperatura interna melhor. Então você acaba consumindo mais combustível. E sabe quando você entra no carro que ficou um tempão no sol? Nada de chegar já ligando o ar, viu? O ideal é que você dê uma volta inicialmente com os vidros abertos pra tirar aquele bolsão de ar quente que está dentro do carro, até porque é um ar que tem ali um certo nível de poluente, né, por conta de vapor de plástico, de tudo, por conta do calor. Então você dá uma voltinha com o vidro aberto, logo em seguida você fecha e liga o ar-condicionado. E fique atento pra não deixar o botão do ar ligado o tempo todo. Assim você evita de usar no automático mesmo que não esteja tão quente. Se for na cidade, tem um monte de regrinha pra andar no fresquinho com economia. Na estrada, se a janela estiver fechada, ele pode te ajudar a gastar menos. Os vidros fechados e o ar ligado, você tem um consumo menor do que se você tivesse com os vidros abertos na mesma velocidade. Porque com os vidros abertos, você acaba causando um... É como se fosse um anteparo causando a dificuldade do veículo de comover, né. É como se vulgarmente se estivesse com um veículo mais pesado pra andar e ele vai consumir mais combustível.